Que os deuses do salve estejam para o Isabel, respeita a comunidade, morro do macaco, sal da bandeira, caminho central, já vi toda a comunidade de silêncio é o Isabel. E aqui a comunidade não vai avisar que a gente é o Isabel, mas todos quer um lugar. Salve a comunidade não vai avisar que o Isabel é o seu primeiro lugar, com muito orgulho de ser brasileiro, que a gente é o meu sentimento verdadeiro. A comunidade não vai avisar que o Isabel é o seu primeiro lugar, com muito orgulho de ser brasileiro, com uma menina do meu sentimento verdadeiro. A comunidade não vai avisar que o Isabel é o seu primeiro lugar, com muito orgulho de ser brasileiro. A comunidade não vai avisar que o Isabel é o seu primeiro lugar, com muito orgulho de ser brasileiro, com muito orgulho de ser brasileiro. A comunidade não vai avisar que o Isabel é o seu primeiro lugar, com muito orgulho de ser brasileiro, com muito orgulho de ser brasileiro. O Isabel é o seu primeiro lugar, com muito orgulho de ser brasileiro, com muito orgulho de ser brasileiro, com muito orgulho de ser brasileiro. O Isabel é o seu primeiro lugar, com muito orgulho de ser brasileiro, com muito orgulho de ser brasileiro, com muito orgulho de ser brasileiro. O Isabel é o seu primeiro lugar, com muito orgulho de ser brasileiro, com muito orgulho de ser brasileiro, com muito orgulho de ser brasileiro. O Isabel é o seu primeiro lugar, com muito orgulho de ser brasileiro, com muito orgulho de ser brasileiro. O Isabel é o seu primeiro lugar, com muito orgulho de ser brasileiro, com muito orgulho de ser brasileiro. O Isabel é o seu primeiro lugar, com muito orgulho de ser brasileiro, com muito orgulho de ser brasileiro. O Isabel é o seu primeiro lugar, com muito orgulho de ser brasileiro. O Isabel é o seu primeiro lugar, com muito orgulho de ser brasileiro, com muito orgulho de ser brasileiro. O Isabel é o seu primeiro lugar, com muito orgulho de ser brasileiro, com muito orgulho de ser brasileiro. O Isabel é o seu primeiro lugar, com muito orgulho de ser brasileiro. O Isabel é o seu primeiro lugar, com muito orgulho de ser brasileiro, com muito orgulho de ser brasileiro. É um orgulho de ser brasileiro É uma preferida a dançar o meu bem Eu vou te dar de um chate de uma voz Não te lembra, não te lembra Não te lembra, não te lembra É que o meu fone é a corrente dançada A cor do bairro do mundo É que o meu fone não tem um toque Não te escrava, não te escrava Não te lembra, não me lembra Não me lembra, não me lembra Eu vou te dar de um chate E aí Cate-bentão, eu tô quem é do seu lugar A paçhora é que se aconselhado eu te contentei, vou embora como o meu, rosa, vocês nós Os tiros mortos, o Chico, o seu do nosso eu sou o famoso, o meu planeta Eu sou o nome do Amadão eu vou te falar, eu trajei o sul Que venha a passar o caminho do seu eu fui a minha salão pra passar a meta e quando a nossa estrela é a boa eu tô aqui 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 que a minha sítima eu não eu tô aqui eu não seu bako você vai são sim pra... eu não sei